o projeto evangelizar nossa missão trazendo para você o santo do dia e hoje celebramos santa marta modelo ativo de quem acolhe santa marta é considerada a patrona das cozinheiras e sua devoção teve início na época das cruzadas hoje lembramos a vida de santa marta que tem seu testemunho gravado nas sagradas escrituras padres e teólogos encontram em marta e sua irmã maria a figura da vida ativa marta e contemplativa maria o nome marta vem do hebraico e significa senhora no evangelho santa marta apresenta-se como modelo ativo de quem acolhe jesus entrou em uma aldeia e uma mulher chamada marta o recebeu em sua casa esta não foi a única vez já que é comprovada a grande amizade do senhor para com marta e seus irmãos a ponto de jesus chorar e reviver o irmão lázaro a tradição nos diz que diante da perseguição dos judeus santa marta maria e lázaro saíram de betânia e tiveram de ir para a francia onde se dedicaram a evangelização santa marta é considerada em particular como patrona das cozinheiras santa marta e sua devoção teve início na época das cruzadas santa marta rugai por nós é o projeto evangelizar nossa são trazendo para você o santo do dia o santo do dia o santo do dia o santo do dia